Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Que Deus possa abençoar a todos. Que nós possamos... A escola sabatina já estava pra gente ir embora, né? Mas estamos... Vamos cantar o hino... 287. A escola sabatina já estava pra gente ir embora, né? A escola sabatina já estava pra gente ir embora, né? A escola sabatina já estava pra gente ir embora, né? E eu fiquei pensando o que eu poderia trazer pros irmãos a palavra do Senhor. Mas eu trouxe algo que vem no meu próprio pensamento de pensar, Senhor... Quem vai habitar no teu tabernáculo? Olhando pra minha vida, olhando pro mundo religioso, e fiquei pensando, Senhor, quem vai? Quem vai estar diante do Senhor naquele dia? Quem vai estar dobrando o joelho diante da sua presença com os anjos, com todos os salvos? Quem... E eu resolvi falar um pouco do Salmo 15. Vamos abrir? Abre a sua Bíblia do Salmo 15. Vamos meditar... no Salmo 15, verso 1... Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Vivemos em um mundo em que toda forma de adoração... as pessoas estão dizendo que estão levando a Deus. Toda maneira de ser diz que é pra glória de Deus. Mas quando a gente lê a palavra, medida na palavra de Deus... e que olhamos as formas de adoração, a maneira com que as pessoas estão vivendo e dizendo que são cristãos... e nós perguntamos, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Com as escolhas com que temos visto, com que temos feito em nossa vida... Quem vai morar? Quem vai estar naquele dia, diante do Senhor... num Deus tão santo, tão grandioso... e que não aceita formas religiosas... que não aceita o não... e que não aceita uma vida de qualquer jeito... uma vida relaxada... ou eu dar prioridade a outra coisa... quem há de morar no teu santo monte? Quem vai habitar lá pra estar com o Senhor... engrandecendo o Senhor todos os dias... cada minuto da vida? e eu quero levar você a pensar... se você está preparado pra estar no tabernáculo de Deus... pra estar diante dEle e morar no seu santo monte... vamos pensar... pense na sua vida há 15 anos atrás... o que você fazia... o que você fazia... que você não faz mais... o Senhor... o que não era lícito fazer pra Deus... e que hoje pra você é lícito fazer... e eu quero reafirmar pra você uma coisa... que é o que a Palavra de Deus fala... que a luz... não se une com as trevas... ou você está do lado de Deus... ou você está do lado do Diabo... palavra dura... que ninguém quer ouvir... há 20 anos atrás... as pessoas sabiam que... ir pro cinema era pecado... hoje não é pecado... entre aspas... o que você mudou... você mudou... mas Deus não mudou... há 20 anos atrás... há 10 anos atrás... talvez há 5 anos atrás... o culto... familiar... era feito... todos os dias... hoje... talvez na sexta-feira... se der tempo... pra fazer o culto familiar... o que você mudou... talvez eu esteja ferindo você... mas a Palavra de Deus... é uma espada de doidos comuns... e não tem como manejá-la... sem ferir você... pense... o que você achava... que não era lícito... e que hoje... pra você é lícito... hoje você faz... como é a normalidade... o que você fazia... que você achava... que era pecado... e que pra hoje... pra você não é pecado... talvez... pra você... há 5 anos atrás... não era... era terrível... ficar... sem fazer o culto... de cor do sol... mas hoje... talvez ainda não há... você não fazer... e eu pergunto... pra você... quem habitará... no tabernáculo de Deus... quem morará... no seu santo monte... se a vida... é um crescimento... de melhoras... claro... e hoje... nós vemos... que coisas... que não fazíamos... hoje... fazemos... talvez... há... há 2 anos... 3... 4... 5 anos atrás... pra você... não era lícito a pintura... e pra você... hoje é lícito a pintura... ou qualquer outra coisa... o que é que você mudou... e que Deus não muda... talvez... há... 5 anos atrás... você... era uma pessoa... de... comunhão com Deus... de oração... orava mais... buscava mais... e que hoje... pra você... simplesmente... fazer uma oração... pela manhã... já está bom demais... o que é que é normal... hoje... pra você conquistar... o que é que... pra você... você diz... que está tudo bem... enquanto... pra Deus... não está tudo bem... toda a nossa vida... ela é afetada... conforme o pensamento... que eu tenho de Deus... quem morará... no seu santo monte... quem habitará... no teu tabernáculo... salmista... tinha essa preocupação... mas... por que ela tinha essa preocupação... porque... via a condição... do povo... pra que... em vez de haver melhora... a gente via... piora... a gente não via... que as coisas estavam melhorando... que não estava havendo... uma santificação maior... do povo... uma busca mais... pelo Senhor... mas... no entanto... estavam se afastando... passo a passo... lentamente... sem se aperceber-se... estão acostumando... com uma forma... religiosa... e não... uma preocupação... de uma vida... de santificação... de integridade... de pureza... de coração... de firmeza... diante de Deus... o que Jesus falava... para os faleceres... vocês... me honram com os lábios... mas... o seu coração... está longe... de mim... sabe... que ele diz... você... vinha à igreja... você... vinha ao culto... prestaram culto... a Deus... a adoração... e... no entanto... você mesmo... sabe... que... não é bem isso... que você tem vivido... na sua vida... talvez... quem sabe... há cinco anos... vinte anos atrás... você era o melhor cristão... e a Palavra de Deus... fala... que por se multiplicar... a iniquidade... o amor... e esfriar... as pessoas... se acostumam... com o pecado... o ser humano... se acostuma... com o pecado... quando nós estávamos... com o edancé... antes do casamento... era terrível... quando acontecia... antigamente... as pessoas... se matavam... as moças... se importavam... hoje... é lícido... mas... para Deus... não é... nós... mudamos... mas... Deus... não muda... você muda... a sua maneira de pensar... mas... Deus... não... muda... o nosso... Deus... é um Deus... que não há... variação... pode mudar... as estações... a cultura... mas... ele é o mesmo... ele não muda... muitas vezes... nós estamos... até falamos... nos deliciamos... em ouvir... a palavra de Deus... ah... que maravilha... ouvir uma mensagem... de Deus... uma música... que elevou... o meu coração... para perto do Senhor... e até dizemos... que passamos... o dia inteiro... ouvindo... músicas... a Deus... na minha casa... não entra... música... não dando... entra... só música... de adoração... a Deus... eu leio a Bíblia... até amanhã... eu faço... o meu culto... mas... eu digo... uma coisa... para você... se você... não entrar... na norma... que Deus... estabeleceu... para que estivesse... diante dele... no tabernáculo... você... não estará ali... você... pode passar... o dia inteiro... ouvindo música... de louvor a Deus... você... pode passar... o dia inteiro... pensando em Deus... mas... se seus aros... não for... conforme a palavra... do Senhor... você... não entrará... no tabernáculo de Deus... a nossa consciência... a nossa consciência... que tenta... nos enganar... com uma música... que fala... de Deus... com o salvo... que eu leio... pela manhã... ou com o meu ano... bíblico... que eu estou fazendo... mas... se eu não cumprir... o que a palavra... de Deus manda... não entrarei... no tabernáculo de Deus... e nós olhamos... para o mundo religioso... onde... a busca... de louvores a Deus... as leituras... da palavra... as sermões... que nos deleitamos... com a palavra de Deus... que nos alegra... que nos eleva... mas... aonde está... o cumprimento... da palavra de Deus... onde nós vimos... hoje... pessoas que se dizem cristã... vestirem roupas... pessoas que o mundo... é igualzinho do mundo... de pessoas que dizem... que não querem Jesus... pessoas que se dizem cristãs... que comem... o que o mundo... também comem... pessoas que se dizem cristãs... que não tem tempo... para vir à igreja... para adorar a Deus... igual o mundo... também não tem tempo... para vir adorar a Deus... quem Senhor... habitará... no teu tabernáculo... toda fé verdadeira... leva a uma... obediência... não adianta... nós ficarmos falando... da fé... da graça... da misericórdia... do amor... se ela... não me leva... a obediência... a palavra... de Deus... se não me faz... andar... os preceitos... do Senhor... não adianta... não... habitaremos... nos tabernáculos... de Deus... não... moraremos... no seu santo monte... e hoje... o mundo... Satanás... tem levado o mundo... a um show... elogérico... e as pessoas... têm... tido um alívio... do coração... um alívio... da sua consciência... e têm saído... das igrejas... saltando... de alegria... e dizendo... Deus se manifestou... de maneira... grandiosa... no nosso meio... Deus é comigo... Deus tem me abençoado... porque... está tudo indo... muito bem... na minha vida material... e os filhos... estão... obedientes... então... Deus tem me abençoado... Deus é comigo... mas... quando olhamos... para a prática... da palavra... nós perguntamos... Senhor... quem vai... habitar... no teu tabernáculo... se todo mundo... clama o Jesus... se todo mundo... diz... que é teu filho... se todo mundo... tem falado... que é cristão... quem vai... habitar... Senhor... se são tantos... famílios... que têm colocado... e que dizem... que todos... vão para Deus... quem vai... estar lá... morando... no teu santo monte... qual... dessas pessoas... que se dizem... cristãos... que estão... sentados... nos bancos... das igrejas... e que têm... clamado... pelo teu nome... que diz... Senhor... no teu nome... tem sido... feita... maravilha... Senhor... no teu nome... eu tenho sido... abençoada... e... quando o mundo... quando os verdadeiros... chegam... quando as pessoas... chegam... a necessidade... de Deus... verdadeiramente... e olham... ao seu redor... para procurar... um cristão... onde está... Deus... as pessoas... não sabem... que também... eu segui... que pessoas... procuraram... porque... todo mundo... se diz... ser cristão... então... Senhor... quem vai... habitar... no teu tabernáculo... quem é... Senhor... te morar... no teu santo monte... nossas obras... ela não nos leva... para o céu... mas ela vai... nos acompanhar... queridos... vocês... já... perceberam... que Deus... colocou... no coração... daqueles... que aceitaram... o Senhor... o desejo... de santidade... Deus... coloca... no nosso coração... o desejo... de santidade... e nós... ouvimos... uma palavra... que nos leva... a pensar... em Deus... de uma forma... diferente... nós... vem... no nosso coração... fortemente... o desejo... de santidade... o desejo... de ser melhor... eu quero Deus... eu vou ser melhor... eu vou mudar... minha vida... de hoje em diante... eu vou orar mais... eu vou buscar mais... o Senhor... eu vou entregar... minha vida... ao Senhor... e aí... quando nós... saímos... quando eu passo... o desejo... da santidade... que Deus... brotou... fez brotar... no meu coração... quando ouvimos... a palavra... e quando vai... para que haja... essa prática... dessa santidade... nós... recuamos... nós... dizemos... não Senhor... agora não... eu ainda preciso... fazer algo... eu ainda preciso... eu tenho que resolver... uma situação... eu tenho que... ainda praticar isso... porque eu preciso disso... e sei lá... o que mais... que o inimigo... tem enredado... a nossa vida... e que nos faz... recuar... daquela santidade... que Deus faz... brotar... no seu coração... um desejo... tão grande... que quando você... sai daqui... agora... eu não vou... pecar mais... e nem de Jesus... eu não vou... pecar mais... e a primeira... a ser o santo... pecado... nós caímos... nós recuamos... dizendo... não Senhor... só mais esta vez... e o salmista... pergunta... quem Senhor... habitará... no teu tabernáculo... quem Senhor... com esses que estamos... se o Senhor... faz nascer... no coração... o desejo... da santidade... mas na prática... não há santidade... quem Senhor... vai morar... no teu santo monte... com tanto domínio... com tanto Deus... oferecendo salvação... quem vai estar... diante do Senhor... e o salmista... continua... vamos ao verso 2... até ao verso... 5... o que vive... com integridade... e pratica... justiça... e de... como a coração... fala... a verdade... o que não difama... com a sua língua... não faz mal... ao próximo... nem nasce... injúria... contra o seu vizinho... o que... a seus olhos... tem... por... desprezível... ao repróbrio... mas... honra... ao se teme... ao Senhor... o que jura... com dano próprio... e não... se retrata... o que... não impreça... o seu dinheiro... com tesoura... nem aceita... suborno... contra o incente... quem deste... imóvel... possede... não será... jamais... abalado... o que... é... justiça... é... uma inconformidade... com o padrão... designado... por Deus... toda... injustiça... pode observar... as pessoas... já levam a direcionar... a Deus... é... um padrão... então... justiça... é... uma inconformidade... o padrão... e o padrão... que Deus estabeleceu... para nós... como justo... não é... nossa cultura... nem é... a sociedade... não é... a família... não é... sua família... não é... seu marido... não é... seu esposo... não é... seu amigo... que é... o padrão... de justiça... de Deus... o padrão... é... a revelação... de Deus... a nós... através... da sua... palavra... esse é... o padrão... de justiça... para nós... todo... todo... padrão... de quem... vai morar... no tabernáculo... de Deus... quem... vai estar... no santo... monte... de Deus... está aqui... está aqui... na sua... palavra... e... todo... aquele... que... não está... em conformidade... a este... padrão... é... injusto... estarem... diante... de Deus... é... injusto... morarem... no seu... tabernáculo... nós... sabemos... o que Deus... quer... nós... sabemos... temos... um padrão... nós... pensamos... em Deus... sabemos... o que Deus... requer... de cada um... de nós... mas... infelizmente... muitos... fazem... falam... o que as pessoas... querem ouvir... fazem... o que agrada... o meu próximo... fazem... o que agrada... o meu filho... ou fazem... o que agrada... a minha família... Deus... é... quando eu tiver... oportunidade... por isso... o salmista... perguntou... e por isso... nós... perguntamos... quem vai morar... Senhor... no teu tabernáculo... se a palavra de Deus... é a verdade... se o Senhor... faz... santifica-os... na verdade... porque a tua palavra... é a verdade... essa é a verdadeira... verdadeira... justiça... e verdade... é o padrão... do reino... do céu... então... quem vai morar... Senhor... e no verso... 4... diz assim... o que a seus olhos... tem... pro desprezível... é pobre... mas... vamos... que temem o Senhor... aqui... os seus olhos... desprezam... aquilo que não é de Deus... desprezam... aquilo que não vem... da parte do Senhor... será que nós... como filhos de Deus... temos desprezado... o que não é de Deus... o que não é santo... temos desprezado... aquelas amizades... que não nos levam ao céu... que não nos conduz... para mais perto de Jesus... tenhamos desprezado... a tudo que nós... que temos tirado... do tabernáculo de Deus... de estarmos... na presença dEle... no Seu Santo Morte... será que há esse reprovo... na nossa vida... será que há isso... será que estamos realmente... melhorando... será que o que você... realmente fazia... que você achava... que era pecado... há cinco anos atrás... hoje não é mais... como que está... preparando... para o tabernáculo de Deus... precisamos... ver o pecado... como Deus vê... infelizmente... o homem hoje... não vê o pecado... como Deus vê... as vezes... quando pecamos... nós nos falamos... como homem... ah... foi um acidente... e Deus fala... foi abominável... ah... ah... não fui ali... foi só para agradar... o meu irmão... para Deus... foi abominável... foi terrível... e para você não... fui fazer um agrado... ah... não... eu faço isso... porque meu marido gosta... seu marido gosta... mas Deus odeia... então... nós estamos... preparando... para estar... no tabernáculo de Deus... será que você... eu... moraremos... no Santo Monte... com este pensamento... de que... eu tenho que agradar... que eu tenho que falar... que eu tenho que pensar... o que as pessoas gostam... porque senão... vai ficar as pessoas... olhando para mim... de rabo de olho... ou tudo que fala... regar o olho... que lá vem o fanático... lá vem isso... lá vem aquilo... às vezes... fazemos pecado... ou alguma... pessoa... faz um pecado... não se é bobeira... e para Deus... é um erro enorme... e nós estamos... não se é bobeira... não se preocupa com isso... não... isso é um desafio... a você... para vencer... e aí... Deus... fala no seu ouvido... é uma desonra... isso é uma desonra... isso não é um desafio... isso é uma desonra... vamos abrir... vamos abrir... salvo 86... verso 11... ele fala... o salmista fala... uma coisa que... que é o que deve estar... no nosso coração... meu coração... é o que Deus está... em mim... oitenta e seis... verso 11... ensina-me, Senhor, o teu caminho e eu darei na tua verdade e dispõe-me o coração para só temer o teu nome essa deve ser dispõe-me o coração, Senhor pra mim não agradar a minha família, não mas agradar o Senhor dispõe-me o coração pra mim não ficar agradando a e b, não mas ao Senhor porque eu quero morar no santo monte de Deus, eu quero habitar no tabernáculo de Deus e o padrão do Senhor não é o meu padrão, não é o padrão da minha sociedade, nem da minha família hoje nós vemos pessoas que se dizem cristão andando na direção de falta de compromisso com a verdade com a santidade e sabe o que nós falamos? tem que ter tolerância vamos tolerar não fala não, porque senão não vai mais na igreja não pode falar vamos ter tolerância andamos em direção a desobediência e chamamos isso de liberdade não, cada um tem que ser sua liberdade faça o que quiser andamos na direção da superstição e chamamos isso de fé porque a fé que não me leva a obediência é uma superstição andamos em direção à indisciplina perda de autocontrole e chamamos isso de relaxamento tem que relaxar não, gente, não precisa ser tempo todo desse jeito não relaxa cuidado cuidado com o formatismo andamos na direção de faldo de oração de meditação na palavra e nos iludimos dizendo que estamos simplesmente tentando fugir do legalismo andamos em direção do monoguismo em piedade chamamos isso de liberdade e de graça que nos traz convencendo de que a graça nos libertou para sermos parecidos não com Cristo mas com o diabo quem, Senhor vai morar no teu santo monte nós podemos meditar diariamente sobre temas mais relevantes até mesmo sentir algum prazer neles enquanto nossa meditação não são fazer o que está no coração de Deus não adianta nada dispõe-me o coração Senhor para fazer a tua vontade faço o meu coração ser inclinado para fazer a tua vontade e não a vontade do homem Tiago 1.22 fala sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte enganando-vos a voz mesmo Tiago fala isso é a voz de Deus é a advertência de Deus ao nosso coração não sejam somente ouvintes sejam cumpridores da palavra porque se nós não formos cumpridores da palavra nós estamos enganando a nós mesmo e não vamos orar no santo monte não vamos habitar no tabernáculo de Deus porque o nosso Deus é um Deus santo um Deus que requer de nós um padrão de vida santo e se nós não entrarmos nessa santidade que Deus faz brotar no nosso coração a cada vez que ouvimos a sua palavra nós não vamos entrar no tabernáculo de Deus vamos abrir a Bíblia abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 2 capítulo 2 até o verso 3 por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos nos apeguemos com firmeza a palavra para que jamais jamais ninguém nada possa nos desviar se pois se tornou o fim da palavra falada por meio de anos a toda transgressão ou desobediência recebeu justos castigos como não escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação que Deus tem oferecido a nós Deus tem comunicado a nós cada dia eu creio que cada manhã quando você se levanta Deus comunica com você porque você se comunica com ele e ele comunica com você e ele comunica no seu coração santidade santidade nós não escaparemos se nós negligenciarmos esta salvação e o padrão queridos para a nossa vida está aqui na palavra que Jesus foi o maior exemplo de vida para nós em momento algum você vê na palavra do Senhor Jesus falando que fez alguma coisa porque alguém o induziu a fazer ou porque estava querendo agradar alguém ou deixou de fazer por causa de ar ou de bem ou de seu não sei o que aconteceu você já pensou você já pensou já começou a editar se quando Jesus voltar e você não está preparado você não viver essa santidade você já pensou nisso o que vai ser de mim de você ao olhar o Jerusalém descer e você não estará dentro de Jerusalém você já pensou o que vai estar na sua mente o que vai passar será que você vai pensar fulano está lá não só se plano será ele vai pensar isso a gente vai te falar queridos que os que se perderem eles vão ver que se perderam por tão pouca coisa às vezes por um preguinho que eu não sei qual é o preguinho que você carrega na sua vida o que satanás está faz fazendo enredando você que tente tirar dessa salvação que é oferecida a você eu não sei mas naquele momento vai vir este pensamento eu me perdi por causa dessa bobeira eu me perdi porque eu tenho ouvido ao meu amigo porque eu tenho ouvido a minha família porque eu tenho ouvido a minha esposa porque eu tenho ouvido o pastor porque eu tenho ouvido a isso é isso que vai vir na sua mente e Paulo fala como escaparemos nós como que vamos escapar se nós negligenciarmos o que Deus tem nos ensinado e quando olhamos para nossa própria vida nós nos preocupamos e nós perguntamos mesmo como salmista Senhor será que eu vou estar no teu tabernáculo e sabe o Espírito de Deus fala no seu coração no mesmo momento quando você faz essa pergunta se você quiser você vai estar se você largar tudo deixar que eu seja o divincente da sua vida talvez eu fale para você que você quando estiver lá esperando perdeu a salvação por tão pouco mas esse tão pouco hoje é tudo para você ele é tudo ele é tão tudo que ele tomou o lugar de Deus e às vezes você tem experimentado o pecado só mais essa vez porque você acha que ele é tão pequenininho que não está abonando ou fazendo mal a ninguém é tão pequenininho esse pecado que não tem nada a ver eu fazer isso o que ele tem uma bobeira que para Deus é coisa terrível mas que para você é uma bobeira mas que traz a negligência de tão grande salvação como escaparíamos nós se negligenciarmos tão grande salvação a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor foi-nos depois confirmada pelos que ouviram como podemos negligenciar a salvação que o Senhor tem nos oferecido devemos confirmar essa palavra cada dia como fala lá no Salmo 86 verso 11 confirma Senhor faz com que meu coração esteja ligado realmente voltado para o Senhor que meu pensamento seja realmente do Senhor disponha esse coração a andar no teu caminho a fazer a tua vontade a negar aquilo que é tão prazeroso para mim e quando nós tivermos essa disposição de andar na verdade e dispôr o nosso coração para que somente tememos o Senhor e ao seu nome nós iremos morar no seu tabernáculo nós moraremos no seu santo monte e o que Deus quer pra nós hoje nos falar e nos convidar é a morar no seu santo monte é habitar no seu tabernáculo a manter o pecado como uma bobeira a não ter qualquer pecado como um deslize ou como um acidente mas como algo terrível que nos tira essa tão grande salvação que foi paga com tão alto preço a morte do Filho de Deus para que você tivesse essa salvação porque você não tem preço você não tem como pagar só a salvação nele em Jesus não negligencie essa salvação que é oferecida a mim e a você e pergunte a você a cada dia a cada manhã no seu coração Senhor eu morarei no teu tabernáculo analise pelo padrão da justiça de Deus que é a sua palavra e veja se você está pronto para morar no tabernáculo de Deus a estar lá no seu santo monte analise se o pecado hoje para você não é coisa bobeira já não é mais pecado pense analise analise a sua vida faça como sabe coloque o seu coração em contrição ao Senhor sempre sempre lembrando dele buscando a ele e cumprindo a sua palavra porque o mundo está à procura de pessoas que cumpram a palavra do Senhor porque fé que não opera obediência temos muito no mundo se você perguntar para o seu vizinho ele crê em Deus e tem fé e tem uma religião perguntar para o outro vizinho perguntar para o da frente perguntar para o seu amigo todo mundo tem fé mas as pessoas que estão querendo Deus eles estão à procura de pessoas que têm fé que levam a obediência que opera a obediência em sua vida que Deus possa nos abençoar possa nos ajudar que você e eu possamos estar nos preparando para morar no santo monte de Deus amém que Deus abençoe